Salve, pessoal! Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu resolvi gravar agora uma série de vídeos falando da proximidade da palavra, da literatura, com o rap, com o ritmo e poetry, o ritmo e poesia, certo? Com esse estilo musical. E até para comemorar o lançamento do Datilógrafo do Gueto, o meu livro sobre isso. É um livro que eu trago textos que refletem sobre isso, falam da minha introdução no movimento hip-hop, da minha proximidade com esse movimento e, muitas vezes, da questão de por que um autor de literatura tem esse contato com a poesia de outra forma, da forma musical, né? Muitas pessoas podem não compreender e falar, meu, mas que doideira, mas todo autor, seja ele quadrinista, roteirista, seja ele romancista, contista, todo autor tem uma relação com a música muito importante. Você pega aí Tom Jobim, né? Esses caras sempre foram envolvidos, de certa forma, com a literatura, com a música. A literatura se envolveu com a música e, é claro, a MPB, os outros estilos musicais da época, a Bossa Nova, ela tinha outro tipo de relação. E eu acredito que, no século XX, uma grande coisa que não foi estudada ainda é a relação dessa cultura de periferia, da cultura da literatura marginal, com a literatura e com a coisa da vertente do rap nacional, né? Você vê que teve um grande crescimento do funk nas quebradas, mas até o crescimento do funk, ele tem aí uma busca no hip-hop, no termo do visual, os bonés, o nome MC, é tudo muito amparado no rap nacional, né? Então eu queria trazer um pouquinho disso, até ressaltando aqui o começo do livro, quando eu falo de uma literatura hip-hop, né? Que é o jeito que eu acredito que essa literatura é. Pô, Ferrez, mas não é literatura marginal? Sim, é literatura marginal todo conceito. Mas essa literatura hip-hop específica é algo que não é nem conto, nem crônica e nem poesia, né? Quando eu participo ali do CD do grupo de rap A286, ou quando eu participei agora do CD do Eduardo, né? O rapper Eduardo, eu não tô trazendo ali um tipo de poesia, né? E às vezes eu falo poesia pra deixar resumido e pra deixar mais entendível, mas eu não acredito que é uma poesia, porque ela traz assuntos, ela traz uma construção dentro dela da palavra, né? O texto, ele é construído como uma história muitas vezes, então ele bebe muito da fonte do hip-hop, por isso que eu chamo de literatura hip-hop. Essa construção de texto, que muitas vezes ela é assim, né? Ela é dessa forma aqui, como se fosse uma poesia, mas ao mesmo tempo também ela conta uma grande história, né? Quem leu as poesias do Bukowski sabe muito que ele também contava uma história, é quase um conto a poesia do Bukowski. E dentro do Rap Nacional, as letras também, elas são imensas, elas contam histórias, né? Então eu não diria que é somente uma poesia, né? Uma construção poética. Ela também tem ali uma narrativa como se fosse um conto. E dentro do livro, eu trago aqui na primeira parte, né? O meu envolvimento com a cultura, como eu comecei na cultura hip-hop, né? Como eu comecei nessa cultura tão importante assim. E também trago o começo do envolvimento meu com os caras, indo nos estúdios, indo nos shows muitas vezes, né? Varando várias madrugadas atrás de vários grupos que ainda não tinham CDs. Aqui na Sul, por exemplo, o Trilha Sonora do Gueto não tinha CD. E a gente já ia nos shows dos caras, né? O conceito moral não tinha CD, a gente ia no show dos caras. Vários grupos que hoje são importantes dentro e fora do movimento, eles não tinham CDs e a gente já ia nos shows. Porque o rap já passava algo que você queria ver ali. Já era algo tão ligado ao seu cotidiano que você queria estar envolvido de certa forma, né? E eu até falo aqui no comecinho, ó. O rap nacional é o ritmo que mais me influencia. Das ruas da Sul. Quando eu era bem pequeno, até os shows que fui e os amigos que conquistei, com o rap eu nunca me senti sozinho. Você imagina você fazer literatura na Zona Sul de São Paulo, numa favela como Capão Redondo, 380 mil pessoas dentro de uma comunidade e você não ter ali ninguém pra falar de literatura, como era o meu caso. Então o rap me abraçou, né? O rap nacional foi o meu grande envolvimento. Era onde eu conhecia... Aí tá relampiando. Era onde eu conhecia outros jovens, onde eu andava com eles, com os meninos e as meninas, e a gente falava de letras. Eu via eles escrevendo, eu escrevia ali também. Então era uma coisa diferente, sabe? Fora que o rap, ele também tem essa coisa de você trazer a memória, né? De você não ter que passar pro papel. Você decorar muitas vezes a letra e já cantar ela. E só depois, quando você for lançar o disco, você for registrar a música, você passa pro papel. Essa oralidade, ela é muito importante na literatura brasileira. E eu creio que ainda vão surgir vários estudos sobre isso mais pra frente. Assim como teve a valorização da Bossa Nova, da MPB, vai ter um dia a valorização desse rap nacional com essa literatura marginal que a gente constrói e que dentro dessa literatura marginal tem várias outras construções, né? Então é uma busca pra achar o jeito de contar a história perfeito. Eu já gravei discos, né? Eu já tive discos de rap gravado, já participei de DVDs, mas ali teve um momento que eu descobri que eu não era cantor, que eu não queria cantar, não me sentia à vontade no palco. E eu sempre usava o palco pra conquistar as pessoas pra ler. Então no meio de uma letra ali, quando eu participava do Trefe, o grupo meu com o Maurício e o DJ Odaí, aí eu parava ali pra falar um pouco de literatura. Quando eu gravei meu CD solo, o primeiro CD, o Determinação, em 2003, olha o tanto tempo que tem, né? Quando eu gravei esse primeiro disco, eu parava muitas vezes ali pra poder falar de literatura. O próprio disco tem contos que vêm nele, né? Tem contos que vêm no encarte do disco. Então até o clipe, assim, a Judas, que na época a gente lançou o clipe, tem também uma construção no clipe, uma história. Então a ideia sempre foi trazer o pessoal pra literatura, né? E o rap sempre foi um companheiro pra mim, sabe? E essa primeira letra que eu quero falar nesse primeiro bloco aqui, que eu tô gravando esse programa pra vocês, né? Que eu pretendo fazer vários falando disso, desse assunto, é o Periferia Lado Bom. Essa letra é uma letra, uma composição que eu cheguei a gravar, cantei, fiz um clipe que tá na internet. Você pode puxar lá, Ferrez, Periferia Lado Bom. Que até o Maurício DTS, que é do Detenso Rap ainda também, o Maurício tá lá, é o DJ do dia. O DJ Dri, que é o grande Dri dos Irmãos Metralhas, né? Ele tá lá produzindo também junto. E o Periferia Lado Bom é uma letra que eu fiz por encomenda. Geralmente eu não gosto de fazer nada por encomenda, geralmente eu não aceito. Mas a revista Nova Escola me perguntou se tinha algum rapper que tinha alguma letra pra crianças, que eles queriam estimular os jovens e as crianças. E eu recomendei vários rappers na época, né? O Doctors MCs, o Sistema Negro, mostrei. Só que eles acharam muito pesado. Eles falaram, não, mano, isso aí é meio pesado, a gente queria algo com a linguagem da escola. E eu falei, puta, realmente não tem. E eles falaram assim, e você que é um escritor, que já convive muito no rap, se a gente encomendasse uma letra. Eu falei, não, eu acho que eu tentaria fazer. E eu fiz essa Periferia Lado Bom. Eu vou recitar um pouquinho pra vocês aqui. E essa letra acabou indo pra milhares de escolas, assim. Eu fiquei muito contente. Foi usado em milhares de livros educativos, né? E até virou um livro inédito, que tá aqui comigo até hoje, desenhado pela minha filha quando era pequenininha, pela minha esposa também, há muitos anos atrás, e pelo pessoal da ONG Interferência. Esse livro é inédito, porque a editora acabou não lançando na época, né? E eu tava saindo da editora, da editora Objetiva, lá no Rio de Janeiro. E aí, no final, esse livro ficou inédito. Mas a curiosidade é que a letra acabou indo pra muitos lugares, incentivando muitas pessoas, e ela é usada nas escolas até hoje, tá bom? Ela também tá no livro aqui, no Dashlógrafo do Gueto. É uma das primeiras músicas que eu coloquei, inclusive explicando essa história. Essa letra é uma ferramenta pros professores. Eu fiz especialmente pra salas de aula, pra poder se usar em sala de aula, porque é uma letra afirmativa, uma letra positiva. Tá bom? Periferia tem o seu lado bom. Manos, vielas e futebol no campão. Meninas com bonecas e não com filhos, planejando assim um futuro positivo. Sua paz é você que define, longe do álcool e longe do crime. A escola é o caminho do sucesso, pro guerreiro honrar desde o começo. E dizer bem alto que somos a herança, de um país que não promoveu as mudanças, sem atrasar ninguém, rapaz, fazendo a sua vida se adiantar na paz. Jogando bolinha, jogando pião. Eu vi nos olhos da criança a revolução, que solta a pipa pensando em voar, pra não ver o barraco que era o seu lar. Periferia lá do bom, o que você me diz? Alguns motivos pra te deixar feliz. Longe do álcool, longe do crime, sua paz é você que define. E nessa pipa no céu eu vi planar, a paz necessária pra se avançar, ânimo, positivismo em ação, hip-hop, cultura de rua e educação. Foi assim que criaram e assim que tem que ser. O mestre de cerimônia rimando pra você, enquanto o DJ troca as bases. O grafiteiro pinta todo o contraste. Da favela para o mundo, o caminho do rap é pelo estudo. Por isso eu não me iludo, roupa de marca não é o meu escudo. Eu já te disse no começo, estudar do sucesso é o preço, porque conhecimento é maior que o tempo, então positivismo pra vencer vai vendo. Tá bom? Então essa letra aí é uma letra que eu tenho muito orgulho de ter feito ela, a periferia lá do bom, tá no datilógrafo também. Espero que vocês tenham gostado desse programa, dá um like aí, compartilha, passa pra alguns professores que de repente querem abordar esse tipo de matéria na sua escola, querem abordar um pouco sobre o hip hop, sobre a literatura nacional, e muitas vezes não tem material, tá bom? Então de repente você pode indicar pra alguém, indicar pra um amigo, indicar pra um estudante que também está interessado nesse tema. Esse é o primeiro programa, eu pretendo gravar vários sobre esse tema, porque eu acho que falta conteúdo, principalmente pros professores poderem abordar isso na sala de aula, poder passar pra algum jovem, e você passar pra alguém da sua família. Tá bom? Espero que vocês gostem, Ferré saindo fora, e até o próximo aí. Um abraço. Ah, não se esquece, se inscreve no canal, compartilha e comenta o que você achou do vídeo, que pra mim é importante, tá bom? Tamo junto.